Aqui vem o Boom Shakalaka! Record funcionam, quem não acompanha o canal, está vendo aqui pela primeira vez, não tem problema, é auto-entendível, não tem mistério. Antes, vocês viram que saiu na semana passada o primeiro vídeo da minha viagem para a Phoenix, correto? Ainda tem o segundo vídeo com os últimos dois dias de viagem, mas confesso, ele ainda não está pronto e esse tipo de vídeo demora muito mais para reunir todo o material e editar. Agora sim, voltando ao vídeo, vamos lá, 30 recordes individuais da temporada recém-encerrada 2021-2022. Mais pontos por jogo, Joel Embiid se tornou o primeiro pivô desde Shaquille O'Neal em 99 e 2000 a liderar uma temporada em média de pontos, 30,6, e também foi o primeiro estrangeiro a conseguir o feito, olha só. Completam o Top 5, Yanis Antero Kumpo, Luka Doncic, Trae Young e Demar DeRozan. O LeBron James com 30,3 não aparece no Top 5 porque não disputou o mínimo de 58 jogos para entrar no ranking, foram apenas 56. E o mesmo acontece com o Kevin Durant, que teve 29,9 de média, mas jogou apenas 55 jogos nessa temporada. Mais rebotes por jogo, Rudy Gobert é o líder, acreditem ou não, pela primeira vez na carreira, 14,7. Na sequência, Nicola Jokic, Domanta Sabonis, Clint Capella, que tinha liderado na última temporada com 14,3, e Joel Embiid. Mais assistências por jogo, Chris Paul volta a liderar nesse quesito depois de sete temporadas, 10,8 de média. É a quinta vez que ele lidera a liga em assistências por jogo, duas pelos Hornets, duas pelos Clippers e agora pelos Suns. Depois dele vem Harden, Trae Young, DeJounte Murray e Luka Doncic. Mais roubos por jogo, numa liga com cada vez menos roubos de bola, 2,03 por jogo foram o suficiente para dar a liderança a DeJounte Murray. Chris Paul, Gary Trent, Matisse Teibel e Tyrese Halliburton completam o disputado Top 5, que precisou da terceira casa decimal para desempate. Mais tocos por jogo, outra estatística em extinção? Jaron Jackson foi o líder com míseros 2,27 tocos por jogo. O pior líder até hoje tinha sido Anthony Davis, em 2017-18, com 2,57. Ou seja, na era da bola de três pontos, os tocos estão realmente ameaçados de extinção. Robert Williams, Rudy Gobert, Mitchell Robinson e Jacob Pearl fecham os cinco primeiros. Mais turnovers, mais erros por jogo, erra quem tem a bola da mão, né? Luka Doncic com 4,5 é o líder, seguido de James Harden, Trae Young, Nikola Jokic e Russell Westbrook, que fora o líder na temporada passada. Melhor aproveitamento nos arremessos de quadra. Rudy Gobert é o líder pelo segundo ano seguido e em três dos últimos quatro, 71,3%. Na sequência, Jarrett Allen, Montress Harrell, DeAndre Ayton e Ivica Zubats, só pivôs que jogam próximos à sexta, como era de se esperar. Melhor aproveitamento da linha de três pontos. Luke Canard, dos Clippers, foi o líder com 44,9. Ele é o líder com a porcentagem mais baixa desde Bruce Bowen em 2002, 2003. Seria um sinal que estão arremessando além da conta? Com muito volume e pouca eficácia? Talvez. Desmond Bain, Tyrese Maxx, Cam Johnson e, pasmem, Louzo Ball completam os cinco primeiros. Aproveitamento em lance livre. Olha, eu já tinha feito o vídeo com a arte do Stephen Curry. Estava pronto? Mas nos últimos dois dias da temporada, Jordan Poole acertou 15 em 15 nos lances livres e, assim, ultrapassou o companheiro por muito pouco. Curry ficou em segundo, Kevin Durant em terceiro, Ice Trey em quarto e Galenard em quinto. Mais cestas de três pontos. Mesmo perdendo muitos jogos, ele jogou apenas 64, Stephen Curry liderou com certa folga. 285 bolas de três pontos contra 262 do Buddy Hield, os mesmos dois primeiros colocados da temporada passada. Van Vliet, Fournier e Malik Beasley fecham o top 5. Mais lances livres convertidos na temporada, Joel Embiid com muita folga. Mais de 100 à frente do segundo colocado e, surpresa, Giannis Antetokounmpo, que chutou 72% nessa temporada. Depois deles, Demar DeRozan, Trae Young e James Harden. Mais faltas na temporada. Vocês acham que é fácil ser o principal defensor do perímetro do time de pior campanha da liga? 286 faltas para Jay Shantate, do Houston Rockets. Depois vem Triple J, Carl Anthony Towns e dois dos Pelicans, Valanchunas e o novato Herb Jones. Agora, estatísticas em um jogo. E o critério de desempate para aparecer na foto é quem conseguiu primeiro. Mais pontos. Carl Anthony Towns e Kyrie Irving conseguiram um jogo de 60 pontos. O Cat no dia 14 de março e Kyrie no dia 15 de março. Trae Young e LeBron James têm um jogo de 56 e KD um jogo de 55. Mais rebotes em um jogo. Andre Drummond, ainda nos Sixers, antes de ser trocado. E Sabones, ainda nos Pacers, também antes de ser trocado. Tiveram um jogo de 25 rebotes. Aparentemente, pegar muitos rebotes pode fazer com que você seja trocado. Drummond, mais duas vezes. Capela e Valanchunas têm jogos de 23. Mais rebotes defensivos em um jogo. Aqui, o Sabones pré-troca Lidera Isolado com 21. A surpresa é Caio Kuzma na medalha de prata com 20. Golbert, Yannis e Jokic têm cada um um jogo de 19 rebotes defensivos. Mais rebotes ofensivos em um jogo. Kevon Looney conseguiu 12. Capela e Jared Allen, 11. E Mitchell Robinson duas vezes. Andre Drummond, Steven Adams e Robert Williams. 10 rebotes ofensivos em uma partida. Mais assistências em um jogo. Temos um empate aqui. Chris Paul conseguiu 19 duas vezes. E Darius Garland, uma vez. Cada um também teve um jogo de 18 assistências. Com 17, seis ocorrências. Halliburton duas vezes. Davion Mitchell. Garland, mais uma vez. Bradley Bill e Fred VanVleet. Mais roubos de bola em um jogo. Ano passado tivemos o jogo de 10 roubos do TJ McConnell. Mas esse ano ninguém passou de 8. Paul George foi o recordista. Chris Paul e Mikael Bridges tiveram um jogo com 7. E com 6 roubos, aí são outras 26 ocorrências. Mais tocos em um jogo. Última temporada também tivemos o jogo de 10 tocos do Clint Capela. Nesse ano, o Daniel Gafford e o Mitchell Robinson tiveram um jogo com 8 tocos. Hassan Whiteside e Robert Williams com 7 tocos. E mais 15 ocorrências com 6 tocos. Mais erros em um jogo. Turnovers. Quando a fase não é boa, a fase não é boa. Russell Westbrook foi o único a chegar aos dígitos duplos em turnovers. 10. E aí tivemos 15 ocorrências em que o jogador teve 9 erros. Duas delas do próprio Westbrook novamente. Mais cestas de 3 em um jogo. Empate triplo. Foto do que conseguiu primeiro. Bojan Bogdanovic, Malik Beasley e Robert Covington conseguiram 11 no mesmo jogo. E as 4 ocorrências com 10 bolas de 3 foram de Sadiq Bae, no jogo de 51 pontos, Kelly Eubry Jr., Evan Fournier e Anthony Edwards. Mais cestas de 3 sem errar nenhuma. Apenas Patty Mills e Mike Conley conseguiram ser perfeitos com 7 acertos. Com 6 de 6, nós temos 5 ocorrências. Halliburton pelos Pacers. DJ Augustin pelos Lakers. Casey P., Vucevic e DeAndre Hunter. Mais arremessos de 3 sem acertar nenhum. Jordan Clarkson, 0 de 11. Lembrando que ele quase bateu o recorde da história da NBA, que é 0 de 12. Dividido entre Brook Lopes, Eric Gordon e Justin Anderson. Com 0 de 9, 5 jogadores que vocês veem aí na tela. Mais lances livres convertidos em um jogo. Joel Embiid com 23 foi o líder. Seguido de Jamorand com 21. Harden com 19. E Yannis e Embiid com 18. Devido às mudanças nas marcações de faltas, nessa temporada os números foram bem mais modestos do que nas últimas. Mais lances livres sem erro em um jogo. Aqui a grande surpresa do vídeo pra mim. Pra quem passou um calvário em alguns momentos devido aos lances livres desperdiçados. Liderar essa categoria é um desafogo. Yannis Ancerokounmpo é o vencedor, com 17 de 17. Outra surpresa é Austin Reeves, que no último jogo da temporada conseguiu 14 de 14, dividindo a quarta colocação com os demais. Mais triple doubles na temporada. Apesar dos muitos triple doubles na carreira, 76 até agora, Nikola Jokic lidera a categoria pela primeira vez. Foram 19, seguido de Dejounte Murray com 13, James Harden com 11, Westbrook com 10 e Don't It também com 10. Mais minutos por jogo. Pascal Siakam lidera no detalhe. 37,91, 0.03 acima do seu companheiro de time, Fred Van Vliet. Harden, DeRozan e Tatum também aparecem no top 5. Player Efficiency Rating, o famoso PER, que é uma estatística que é calculada a partir de todas as outras estatísticas. Com 32,85, Jokic conseguiu simplesmente o maior PER da história da NBA. E o mais incrível, com 32,05, Yannis conseguiu o segundo maior da história. Que temporada dos dois. Embiid, LeBron e KD completam o top 5. Record 29, Win Chairs, que é, muito resumidamente, a quantidade de vitórias do time que pode ser atribuída ao jogador. Jokic, pelo segundo ano seguido, lidera com bastante folga, 15,24, seguido de Yannis, Embiid, Gobert, Carl Anthony Towns, Trae Young e do Time Lord. Seria um sinal do MVP, back-to-back do Joker? Por fim, quem mais jogou na temporada? Apenas cinco jogadores atuaram os 82 jogos nessa temporada. Mikael Bridges, Dwight Powell, Kevon Looney, Sadiq Bey e Udeni Avdia. O desempate da foto é a favor do Mikael Bridges, porque dos cinco, ele é quem atuou em mais minutos em média. Aliás, Mikael Bridges não perdeu nenhuma partida sequer desde que entrou na NBA. 309 jogos e contando. E esses foram, então, os 30 recordes individuais que eu achei mais relevantes sobre a temporada 2021-2022 para colocar aqui no vídeo para vocês. Tem muita coisa que ficou de fora, obviamente. Por exemplo, Trae Young liderou em total de pontos e em total de assistências nessa temporada, coisa que não acontecia desde o início dos anos 70, lá com Nate Tiny Archibald. Enfim, tem muita estatística. A NBA tem estatísticas infinitas, sei lá. Se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa, digam aí nos comentários. Muito obrigado, então, a quem assistiu mais uma vez a um vídeo aqui no Buxa Calaca. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos e bons playoffs, né? Que a essas alturas já começaram. Um grande abraço a todos e bom.